A Guarda Municipal de Paranavaí passou por um treinamento para começar a usar arma de fogo no patrulhamento ostensivo. O curso foi ministrado pelo 8º Batalhão por meio de um convênio firmado entre o município e o estado em 2016. Ao todo, foram 100 horas de curso com duração de 10 dias. A Guarda Municipal de Paranavaí atua há mais de dois anos na cidade com trabalho preventivo. Hoje, os guardas municipais encerram um processo de treinamento para receberem o armamento e assim poder dar continuidade nos trabalhos prestados na cidade. Esse é um passo importante para a segurança de Paranavaí. Essa é mais uma das etapas que os guardas municipais precisam cumprir para poder portar arma de fogo. Entre elas ainda estão por vir o teste psicológico e o próprio convênio com a Polícia Federal. Mas considerando a natureza da atividade da Guarda Municipal, que muitas vezes é o trabalho subsidiário ao da Polícia Militar e demais instituições de segurança pública, a arma de fogo é uma ferramenta fundamental. Muitas vezes os guardas municipais realizam abordagens, recuperam veículos com alerta de furto e roubo, até mesmo a apreensão de armas de fogo. Então, é mais um instrumento que vai melhorar a qualidade do serviço prestado e também, por consequência, um melhor atendimento à população de Paranavaí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho